A polícia fechou, presta atenção nessa história agora. Uma distribuidora de carne. Aí você pode pensar, Riva, mas tinha alguma coisa errada lá? Tinha, era clandestina. Fábio Guilhem, um ótimo dia pra você, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Paraná no Ar, meu amigo. Tinha carne estragada ali, Fábio? Como é que estava a situação? Tinha sim, Riva. Muito bom dia pra você também, bom dia pra todos. Eram carnes ali que eram remarcadas. Chegava o prazo de validade, o que eles faziam, Riva? Eles remarcavam a embalagem, ainda não se sabe se eles usavam algum produto químico nessa carne pra que ela ficasse com uma aparência boa. Mas as embalagens eram todas remarcadas. A Vigilância Sanitária e a Polícia Civil ficaram sabendo da denúncia e foram fazer ali, né, essa vistoria nessa distribuidora de carnes que fica no Parque Industrial aqui em Maringá. Ao chegar no local, se depararam ali com mais de 2 mil toneladas de carne que estavam ali totalmente remarcadas em condições precárias de higiene. É um local que não tem alvará pra esse tipo de serviço. Portanto, os donos ali vão responder criminalmente, segundo a Polícia Civil, por crime contra o consumidor. Toda a carne foi apreendida e será descartada porque não tem condição de consumo, segundo informações da Vigilância Sanitária. Então é um caso que realmente chamou a atenção de todo mundo aqui em Maringá e na região porque é uma grande distribuidora, viu, Riva? É uma estrutura muito grande ali e muito provavelmente enviavam carnes aí pra vários açougues aqui da cidade e da região. Tudo isso vai ser apurado também a partir de agora, viu? Então, vamos lá.